Fala cambada do YouTube beleza tudo bem com vocês fader game para vocês aí para mais um vídeo de GTA online trazendo para vocês hoje aí a tonagem desse veículo que nos foi adicionado hoje aí dia dia 20 de março pela rockstar nessa atualização velozes e estilosos tá bom cheval taipan vamos estar equipando ele aí para ver o que ele tem de bom aí e vamos ver se realmente vale a pena tá comprando esse carro beleza mas antes de começar esse vídeo pedir que vocês deixem seu like no vídeo que é muito importante para o canal se você não for inscrito se inscreve aí ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal beleza e não esquece de visitar os canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal fazer bem na descrição do nosso vídeo aí você tem um link do nosso grupo do WhatsApp que é uma galera boa lá porque ele tá te ajudando no jogo e também tem o link do nosso vídeo do sorteio dos três carros mod beleza passa lá para você ver como que faz você poder tá concorrendo tá beleza então isso aí vamos embora para o vídeo é isso aí tambada estamos de volta aí ele tá tornando aí essa belezura aqui ó vou mostrar aqui o preço para vocês né parte velozes e estilosos cheval taipan beleza eu quando eu olhei aqui ó um milhão novecentos e oitenta né Rockstar gosta de dar uma judiada no mundo né preço padrão aí dos carros né um milhão novecentos e oitenta é um carro super quando eu vim aqui bati o olho aqui eu pensei pô tá aí um carro talvez possa tá quebrando aí o x80 né mas assim carro é lindo tá tá aí eu tava já andando com ele aqui ó o carro é muito bonito ó dá uma olhada eu nem sei eu nem sei se eu vou tirar essa roda dele viu provavelmente eu vou deixar com essa roda original não vai ter roda mais bonita do que essa mano eu acho que eu vou a roda pelo menos eu acho que eu vou deixar essa roda tá vamos ver aí que tem para-shop para tá mudando mas eu provavelmente eu não vou tirar essa roda vou deixar essa roda dele mesmo o carro é muito bonito mas é ruim de trazer né mano eu vou andar com vocês aqui daqui a pouco carro ele tipo esse aqui que lançou aqui esqueci o nome dele pessoal que já comprou vai saber do que eu tô falando esse aqui ó aqui ó tipo o autax sabe carro ele sai assim meio durão tal não gostei muito não mas beleza é muito bonito carro é muito bonito ó vamos lá vamos tá comendo ele agora um milhão novecentos e oito mais um carro super aí para sua coleção né cheval taipão vamos ver o que tem aí para a gente poder tá mexendo nele na roda eu não vou mexer com certeza não vou tirar essa roda então blindagem aqui padrão beleza três no último né tá com desconto vamos ver os para-choque aqui um dois três quatro para-choque então estendido primária estendido secundária estampa de carbono aumentou um pouquinho ou não só foi só a estampa de competição para-choque aqui para-choque traseira cor primária o carro tá preto não dá nem para ver nada ali ó tô vendo ali ó tá mudando não sei se dá para vocês verem cor secundária tunel aqui ó vou deixar essa parte de baixo vou deixar isso aqui volta chassi só nessa lateral aqui ó carbono o motor no último o escapamento aqui ó tudo muda esses dois na lateral o a três quatro escapamento em cima vou deixar isso aqui mano ó quadruplo alto o capô e esse aqui já é muito louco não capô com saídas e aí eu vou deixar esse aqui ó buzina vou variar com essa outra e aí depois escolher a cor do leão depois vamos escolher a cor primeiro do carro retrovisor a cor secundária carbono carbono a placa é essa que eu gosto na lateral ali ó bem bom pintura eu posso colocar e é se eu coloco aí snakes hora rejeito蛇 Calvin não simplificou na foto vamos ver aqui a cor metálica só isso aqui ó Leute olha isso aqui também ficou bom em vermelho lava eu vou até deixar essa coisa que essa cor aqui ficou muito bonito provavelmente eu vou deixar essa cor e olha ficou até bom a parte preta que ficou um reflexo meio que cromado também é dourado também não então provavelmente eu vou deixar aquela coisa mesmo é só qualquer um dos vermelho caiu bem pra ele aqui ó tá vendo esse vermelho cabelo também o vinho acho que a cor desse carro aqui ou é vermelho laranja ou amarelo ó esse bronze ficou bom também ó ficou até um reflexo meio esverdeado ali ó tá vendo ó o amarelo ó esse verde ficou bom também eu vou deixar aquele vermelho lá mesmo não vou nem ver as outras vou deixar aquele vermelho mesmo ó é isso aqui mesmo ó beleza é vermelho lava beleza vai ficar essa cor 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 secundária vamos ver que tem aí aqui do teto então não vou mexer nessa cor não vou deixar do jeito que tava o preto metálico aqui ó a cor interna nossa muito louco o painel desse carro hein você é louco eu vou ter um vermelhão aqui ó olha olha o vermelhão que muito louco esse painel cara muito louco esse painel você é louco você é louco volta teto carbono não até tu confio ah tá ó tá vendo com aquela saída ali ó carbono não olha aí ó acho que eu vou deixar isso aqui ó vou deixar isso aqui beleza vou deixar isso aqui ó ó o pior tá um sauチャンネル não vou deixar αν haاش e eu vou deixar essa tunning é história mano ele já veio que é história né esse aqui ó eu vou deixar isso aqui ai você baixinho ficou top também érícordó é right e eu acho que ele fez aqui hein eu vou deixar isso aqui cara, ó, personalizado, suspensão, socado no chão, transmissão no último, a roda, eu nem vou olhar a roda, porque obviamente que eu não vou tirar essa roda, né, eu nem vou ver, é, aqui não vai dar pra mexer, né, beleza, vamos colocar aqui uma fumaça laranja, janela lacrada, obviamente, e agora nas luzes, vamos ver aqui qual o leão que vai ficar melhor aqui, ó, vamos lá, mano, ó, o carro, ó, laranja, deixa eu ver esse laranja, o carro é lindo, o carro é lindo, é uma pena, eu vou ter que fazer alguma corrida aí, depois com esse carro, pra ver se esse carro é bom mesmo ou não, mas, ó, esse carro é lindo, cara, é lindo, é lindo, esses carros super, eu sou doido por eles, ó, e o motorzão dele, ó, não sei se dá pra vocês que estarem aí, ó, carro lindo, 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 rapaz, lindo, 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 ó, ele é muito durão, ele é muito durão, tipo assim, ó, na curva, pra sair, ó, quer ver, ó, ó, a curva, é meio travadão, quer ver, é meio, aqueles carros, tipo, o Gran Turismo, tá ligado, mas o carro é lindo, ele é lindo, 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 mano, você é louco, o carro é lindo demais, muito chato, agora, olha o painel desse carro, rapaziada, olha isso, mano, olha o painel desse carro, você é louco, o carro é lindo demais, lindo demais, lindo demais, lindo demais, muito lindo, olha, olha essas rodas, mano, olha essas rodas, muito top esse carro, muito top mesmo, muito top, olha esse carro, eu paguei um pau pra ele, vamos ver o que é abrindo aqui, tá, só as portas, eu sei que ia abrir uma coisa de motor aqui, ó, muito lindo esse carro, meu, a Rockstar tá de brincadeira, mano, tá de sacanagem, olha o banco do carro, mano, olha o banco do carro, olha, olha isso, acabamento tipo da costura, ó, ó, tá de brincadeira, a Rockstar tá de brincadeira, olha isso, mano, olha esse painel desse carro, mano, esse, mano, esse jogo, carro, na moral, olha os pedal, meu Deus do céu, cara, chave, 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 e essa roda, nossa, eu paguei um pau pra essa roda, esse é um carro que eu não vou vender, velho, esse é um carro que eu não vou vender, até aparecer um, um dele em modo, né, eu não vou vender esse carro, muito louco, muito louco, sério, paguei um pau pra esse carro, então, é isso aí, rapaziada, ó, Você Legendas! Então, acabamo de tonar aí, ó, Oi Laia, se eu entrar aqui dentro da zona dele que eu já esqueci o nome do cara, não, 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 wanna, Então, ó, Choval Taipan, tá super carro, um carro super carroço, como eu falei pra vocês aí, mas assim, pra quem gosta de corrida igual eu, eu fiquei um pouco decepcionado no sentido do que eu esperava mais desse carro, desses carros, né? Eu esperava muito mais deles. Eu torço, na verdade, aqui ainda para um carro que bata o X80, entendeu? Por isso que eu falei que eu fiquei meio decepcionado, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like no vídeo, que é muito importante no canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Fader Mundo, beleza galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu fui! Tchau!